Jesus, quando Jesus passava pela cidade, nós temos que arrancar a capa que está nos impedindo de adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Para a capa que está impedindo, eu e você de adorar o mestre nessa noite, arranque a capa em frente à multidão e clame, Jesus, filho de Davi, faça como o Bartimeu, clame, porque através do clamor o Senhor vai ouvir a tua adoração. Queriam parar, Bartimeu dizia para ele, te cala, o mestre não te ouve, mas ele não deu a ouvida ao homem, ele clamou e Jesus ouviu a adoração dele, parou e perguntou, O que tu queres que eu te faça? Então, Bartimeu respondeu, o que? Eu quero ver, Senhor. E Jesus disse, a tua fé, vai, a tua fé te curou. Vai dando glória para Jesus aí, vai. E Jesus disse, a tua fé, vai, a tua fé, vai. Ele é um homem chamado Bartimeu, ele era cego e desejava ver. A beira do caminho, eu estava a gritar, ouvindo que o mestre, o ralho ia passar. Mais tarde, comecei a cantar, pedindo ao Senhor, o misericórdia, o povo mandava a importância, dizia para ele se calhar. E mais alto, a uma coisa, mas ele vai. O Senhor falou, o mestre escutou, o que? E queres que eu te faça? É se perguntar, Senhor, não quero ver E Jesus disse, vai, vai A tua fé de curar E hoje o milagre vai haver aqui Porque é o mesmo filho de Davi Está neste lugar Ele fica atrás de ti Eu senti o seu milagre acontecer Senti a enfermidade desaparecer Se tem coragem, toque em paz Se tem coragem, levante as mãos para receber Senti a enfermidade desaparecer Senti a enfermidade desaparecer Se tem coragem, toque em paz Se tem coragem, levante as mãos para receber É se perguntar, Senhor, não quero ver Eu clamo Eu clamei o meu termo Eu estou saindo, clame Clame para o Davi É o seu lugar Eu sou eijo Eu sou mulher